Olha, centrais sindicais decidiram aderir à greve geral em protesto contra a reforma da Previdência. O movimento segue orientação nacional e no Piauí a concentração é na Universidade Federal, onde está a repórter Gorete Santos trazendo mais informações. Bom dia, Gorete. Em relação à universidade, que serviços devem ser afetados? Bom dia, Tiago. A você e a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Por enquanto, aqui na Universidade Federal do Piauí, o único setor que continua funcionando normalmente é o hospital universitário. Não sofreu nenhuma intervenção. Agora, a concentração maior está exatamente no acesso à reitoria, ao Centro de Ciências da Natureza também. Foi fechado o trânsito, interditado, e quem precisa passar, se quiser trabalhar, vai ter que ir a pé. A gente vai conversar mais a partir de agora com um dos diretores aqui do Sindicato dos Trabalhadores aqui da Universidade Federal do Piauí, Francisco Leite, trazendo essas informações para a gente, começando por que serviços, na verdade, estão funcionando, o que deixa de funcionar nesse dia de paralisação nacional. Bom dia. Nós resolvemos aderir o dia nacional de greve hoje, embora as centrais sindicais tenham recuado, mas a FASUBRA, que é a nossa federação a nível nacional, manteve hoje a greve geral. E nós, que já estamos de greve desde o dia 10 do mês próximo passado, nós resolvemos, além de aderir, dar continuidade, hoje radicalizar. Isto é, não funciona nada na universidade, com exceção daquilo que é essencial, acordado anteriormente, como você bem frisou, o hospital, mas o restante está tudo parado, em protesto, principalmente pela reforma da Previdência, que chama de reforma, mas é um desmanche da Previdência, que ataca, é um assinte à classe trabalhadora brasileira. Que pontos são mais conflictantes ainda, no entender das categorias? Olha, primeiro, não houve e nem está havendo uma discussão com a sociedade brasileira. É uma reforma autoritária, querendo meter de goela abaixo, de cima para baixo, na classe trabalhadora. E daí nós temos alguns pontos, que é a questão do aumento da idade, que é a questão do aumento da contribuição, que é a questão de tirar o direito de quem pode, no mínimo, se aposentar com 15 anos de contribuição, vão passar para 25 anos, e o tempo também da contribuição, além do teto, que é, no máximo, nos levar a uma revala comum, quando é sabido que a gente pode contribuir com 15 mil, com a hipótese, 15 mil reais mensais, com base em 15 mil, e se aposentar com 5 mil. Isso é uma excrescência, é tirar o direito do trabalhador, de um modo geral. Muito obrigada, então, Francisco Leite, ele que é um dos diretores aí do Cintuf, trazendo as informações sobre essa paralisação aqui na Universidade Federal. A Adolfo não aderiu, Tiago, mas, como vocês perceberam, o acesso está interditado aqui na Universidade Federal do Piauí. E os demais centros também, pelo menos os portões, estão travados com cadeados. Só a entrada a pé. Tiago. Tiago.